As vezes tenho dificuldade para entender e acompanhar o Antônio. A alegria dele, 24 horas por dia, é uma alegria incontrolável. O cara levanta, como se diz, no gás. É uma felicidade sem causa, não precisa de nada. Basta uma ilusão, ou melhor, uma imaginação qualquer e pronto. Lá vai ele a construir os seus mundos fantásticos, perfeitos, maravilhosos. A gosto, viu? Tento acompanhá-lo, hein, Vão? Ele é mais, muito mais ágil que eu e os meus devaneios. Passa de uma situação imaginária à outra num pulo. Cria cenários e ambientes inusitados. Coloca e transpõe obstáculos imprevisíveis. Atropela as leis da física e o tempo. Passado, presente e futuro com uma naturalidade de um Deus. Fico com inveja, viu? Dada a nossa semelhança física e temperamental, temos o mesmo biotipo, o mesmo gênio, o mesmo cabelo, os mesmos gostos e medos. Às vezes me ocorre que eu tenha sido uma criança muito parecida ou até exatamente como ele. Feliz, mas curiosa, agitada, quem sabe ansiosa. E tivemos, sim, a mesma sorte. Caímos em famílias onde há sempre alguém que nos entende e nos afaga. Agora há pouco, ele não queria de jeito nenhum que eu fosse prefeito. Fez campanha contra e foi o meu maior e mais intransigente opositor. Na opinião dele, eu deveria ser apenas ajudante do prefeito. Era melhor, porque assim eu não ficaria tanto tempo fora de casa, fazendo live e fazendo campanha. Ele até arranjou uma caixa de sapato e pediu à mãe que pintasse o teclado e o vídeo de um computador para fazer lives. Igualzinho ao pai. Me lembro que uma das primeiras lives dele, vestido para a ocasião, calça jeans e camisa com mangas arregaçadas, foi sobre o coronavírus. A outra já foi sobre eleições, esculhambando o cargo de prefeito. Várias vezes telefonou ao Lula, pegava o seu celular e questionava, Lula, por que todo mundo quer que o meu pai seja prefeito? Creio que o Lula, do outro lado, dissesse, queremos que o seu pai seja prefeito porque ele será um bom prefeito. Mas ele retrucava, eu não quero, quero que ele seja só o ajudante do prefeito. Acredito que o Lula se conformava com esse argumento, porque o telefonema acabava sempre por aí. Ele não admitia, hipótese alguma, que alguém fizesse campanha para o pai. Quando a Ana, aqui em casa, pediu panfletos e adesivos para divulgar a campanha no bairro dela, ele disse que não precisava, que ele mesmo faria divulgação, que não era para ninguém ficar falando do pai dele, só do Lula livre. Assim que ficou sabendo o resultado da apuração, aliviado, subiu as escadas aqui de casa, numa euforia que só vendo. Pai, você não precisa mais ser prefeito, vai ser outro homem. Eu disse que sim, que eu realmente, dessa vez, não seria o prefeito. E perguntei por que é que ele estava tão feliz. Ele disse, sem hesitar, que era porque eu ficaria mais tempo em casa, com ele e com a mamãe. O mais engraçado é que o Antônio, da altura dos seus quatro anos de idade, sempre se opôs à candidatura do pai. Desde muito antes da campanha. Ele manteve sua opinião até o fim, coerentemente. Acha que eleição tem muita live, muita reunião, muita ausência do pai. Fazia uma semana, depois da votação, que ele não tocava mais no assunto. Eu também não. Começou, então, a preparar suas coisinhas para levar para a Serra da Canastra, onde passamos os 15 dias pós eleição. Ele pretendia passar lá o Natal, o Ano Novo, e ficar, imagina, até o final do ano de 2021. E já foi avisando. Pai, você não vai ser o prefeito da Canastra, viu? Falar o quê, né? Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Falar.